Olá, um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira a todos. Estamos chegando com mais um Na Hora D aqui pela sua TV Difusora, ao vivo para todo o estado do Maranhão. São 11h50 da manhã no Nordeste do Brasil e você é nosso convidado para estar juntos até as 12h50, quando chega o meu amigo Zé Cirila em São Luís, o Sandro Moraes no Voz de Pinheiro e muita programação local pela TV Difusora espalhada no estado do Maranhão. Um abraço a todos os amigos do interior do estado e aqui da nossa capital. Queria abraçar o Alberto Melo que daqui a pouco vai participar conosco ao vivo. Afinal de contas, é semana da presença da Orelhuda aqui na capital e você vai ver bem a Orelhuda ao longo do nosso programa. Tem convidado ilustre, vamos trazer todos os assuntos relacionados à Copa do Nordeste, a dupla Ricardo e Leonardo. Os pernambucanos, que são os guardiões da Taça do Nordeste, eles estão aqui em São Luís e vão ficar guardando essa taça até a próxima sexta-feira, dia 1º, onde ela vai ficar em exposição no Shopping da Ilha durante dois dias. Amanhã com a presença de jogadores do Moto, na sexta-feira com a presença de jogadores do Sampaio. Ao longo do programa você vai entender como é que você vai fazer para chegar perto da Orelhuda mais amada do planeta. É a competição mais importante do país nesse primeiro semestre e a TV Difusora, pé quente com o Sampaio no ano passado, segue transmitindo todas as emoções da Copa do Nordeste, esse ano com a presença da dupla Super Clássico. Moto e Sampaio atuando nessa importante competição. E você pode participar, pode interagir. O nosso WhatsApp é 991968622, é o WhatsApp do Na Hora D, nessa semana pré-carnavalesca. Tem muita coisa boa para você sobre carnaval também no Na Hora D. E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional repercute depredação do patrimônio público cultural durante o período de carnaval. Fontes do Ribeirão e também da Mãe d'Água foram alvos de vândalos e foliões. Vem sendo assim desde o início do ano. O Centro Histórico, Patrimônio da Humanidade, foi o lugar preferido dos ludovicenses para brincar o pré-carnaval em São Luís. Mas o que deveria ser apenas um local de diversão tem se tornado um palco de dor de cabeça para os gestores, especialmente por conta de alguns foliões que não respeitam o patrimônio público da cidade. Nada mais justo do que o cidadão ter esse sentimento de pertencimento, que esse patrimônio pertence a ele e que ele tem que fazer a sua parte ajudando os órgãos de preservação, principalmente durante esse período carnavalesco. Um vídeo que circulou pelas redes sociais no último final de semana mostrou um jovem pulando na fonte da Praça da Mãe d'Água, colocando em risco um monumento recuperado recentemente. Na fonte do Ribeirão, o flagrante foi de foliões, usando o local histórico como banheiro. Atitudes que também são reprovadas pela população. São situações realmente bem desagradáveis, de pessoas que realmente acho que não tem nenhum senso, eu vi a pessoa pulando dentro da fonte. Então assim, eu acho que a população tem que se conscientizar mais. Ao mesmo tempo que ela cobra, ela tem que ser a primeira a fiscalizar. É muito importante, principalmente para a nossa cidade de São Luís, que é uma cidade de patrimônio histórico da humanidade. Então, o patrimônio tem que ser preservado e respeitado, acima de tudo. Outro dano ao patrimônio público ocorrido este ano foi na Praça de Odoro, onde um banco do Largo recém-inaugurado foi pichado por vândalos. Um crime que prevê detenção de um a seis meses ou multa. Se o ato infracional for cometido por um adolescente, a autoridade poderá determinar que ele restitua a coisa pública, promova o ressarcimento do dano ou compense de outra forma. Mas com a proximidade do carnaval, que deve levar ainda dezenas de milhares de foliões para os pontos de festa no centro histórico, a preocupação maior é com a consciência dos brincantes. Usando os banheiros químicos, não depredando bancos, luminárias, lixeiras, procurando colocar o lixo no lugar apropriado. Ou seja, ele tem que fazer a sua parte ajudando os órgãos que fazem essa manutenção do centro histórico, como a Prefeitura, como o Governo do Estado e como o Governo Federal, a preservar o patrimônio. Pois é, o pessoal tem que entender que depredar o patrimônio público é crime. O simples fato de você urinar numa dessas fontes, a fonte do Ribeirão, da Mãe d'Água, se você for flagrado por uma autoridade, você vai ter problemas. Vai ser conduzido para a delegacia e a folia, aquele momento de diversão, vai se transformar numa enorme dor de cabeça. Isso é falar na consciência que o cidadão tem que ter. O cidadão tem que ter a consciência de que o carnaval é para extravasar, é para brincar, é para se divertir, mas tudo dentro de um limite. Você não pode simplesmente destruir o patrimônio público porque você está brincando o carnaval. O folião tem que ser o primeiro fiscal. Se você que estiver na folia, sóbrio, e perceber que alguém está cometendo algum exagero, chame logo a polícia, a guarda municipal, para chegar lá, conversar com o cidadão. Às vezes até uma boa conversa evita que um crime possa ser cometido. E faltando poucos dias para o carnaval, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão CREA inicia a Operação Folia. Mais informações agora nós vamos ter com o repórter Eduardo Eliseira. A vistoria do CREA aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui na Passarela do Samba, na região do Neuviário, área central de São Luís. Na oportunidade, os fiscais do CREA verificaram se havia um responsável técnico na montagem da passarela e também se aquilo que foi passado ao órgão estava sendo cumprido aqui na Passarela do Samba. O trabalho nosso começa com uma análise do que já foi registrado de anotação de responsabilidade técnica para essas praças de carnavais. Então a gente faz um levantamento de tudo que foi registrado e aí já vem de posse dessa documentação para checar em loco se está realmente sendo executado e se está faltando mais alguma coisa. Na oportunidade não foi verificado nenhum tipo de problema, nenhuma irregularidade, tudo certo aqui na Passarela do Samba, só aguardando os desfiles aí dos blocos, das escolas de samba e o público que vai comparecer com certeza aqui para ocupar as arquibancadas e os camarotes no espaço. Vale lembrar que o CREA também vai fazer essa vistoria semelhante a essa que aconteceu na Passarela do Samba também em outras praças carnavalescas. Há exemplos das escolas de samba e também em clubes que farão festas de carnaval. Eduardo Hericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo Hericeira. Toda preocupação para que você possa ter um carnaval tranquilo, de paz e sem nenhum problema. E o carnaval não vale descuidar também, hein? Você não pode descuidar nesse período de carnaval. Nos dias 27 de fevereiro e também 6 de março, o Hospital São Domingos vai fazer campanha de carnaval. A campanha Carnaval 2019 e ela vai ser realizada em diversos pontos da capital. O objetivo, claro, é orientar os foliões para a prevenção de acidentes, infecções sexualmente transmissíveis e segurança nos dias de folia. Amanhã, o Núcleo de Responsabilidade Social do Hospital realiza uma ação no terminal do Ferreboche, lá na Ponta da Espera. E essa ação é voltada para a população com aferição de pressão, teste de glicemia e entrega de panfletos com orientações sobre os temas da campanha. Pule fora, né? Pule fora de qualquer problema nesse momento de carnaval. É bom lembrar que amanhã a concentração já começa enorme lá na área da Ponta da Espera. O Ferreboche vendeu todas as passagens com destino à Baixada Maranhense desde o começo do ano. Se não me falha a memória, no dia 3 de janeiro não havia mais passagem para você atravessar via Ferreboche. Não tem mais fila de espera, é bom lembrar isso. Não tem mais fila de espera. Se você não comprou passagem, meu amigo, dê um outro jeito, vá de ônibus por cima, como se diz que é a estrada via terrestre sem necessidade de você atravessar pelo Ferreboche. São 356 quilômetros com destino à Pinheiro, um pouco mais para Santa Helena, Cururupu, menos ainda para São Bento. Enfim, você pode ir tranquilo, pode organizar a sua viagem. A Polícia Rodoviária Federal vai estar realizando todo o trabalho de fiscalização das rodovias para que o seu carnaval possa ser um carnaval de paz e alegria, sem nenhum transtorno e que você não se envolva em algum acidente. E olha só, pela manhã, a nossa equipe de reportagem acompanhou o bailinho de carnaval de crianças e idosos que foi realizado no Centro Especializado em Reabilitação e Promoção da Saúde lá do Olho d'Água. Um jeito lúdico e humanizado de curtir a quinta edição do bailinho. Os blocos realmente invadiram São Luís. Olha esse aí, em plena nove horas da manhã, a todo vapor, tinha que ser o bloco da melhor idade. Os idosos botaram a criançada para dançar e não teve sequer um paciente ou acompanhante no Centro Especializado em Reabilitação e Promoção da Saúde do Olho d'Água que não entrasse no clima do carnaval. Eu já participo daqui, é dois anos, fazer três anos já que eu participo. É o segundo ano que eu estou participando do carnaval. Isso é muito importante para nós da terceira idade e também para as crianças, porque todos nós somos crianças perante Deus. O bloco passou por todos os setores do centro e logo depois essa galera ainda teve pique para desfilar e concorrer aos títulos de Melhor Fantasia, Carisma e Animação. Nós estamos na quinta edição do bailinho do Centro de Reabilitação e a ideia nessa edição foi trazer um bloco onde nesse bloco eles pudessem interagir com os demais setores do Centro de Reabilitação. Então tentar contagiar o Centro de Reabilitação como um todo. Já é a quinta edição do bailinho de carnaval do centro. O local oferece, entre outras coisas, atendimento nas áreas da fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, assistência social, psicopedagogia, fonoaudiologia e nutrição. A gente funciona aqui no centro de reabilitação no bairro do Olho d'Água. Foi uma casa adaptada, então assim, para atender todo tipo de paciente, tanto de reabilitação quanto crianças com o transtorno do espectro do autismo. Hoje o baile de carnaval é mais uma das atividades, mas eles fazem dança, atividades motoras, pintura, tudo para agregar qualidade no serviço e no atendimento. É em atividades como essa que a Vanessa confirma os avanços da filha. Michelle tem apenas dois anos, é autista e em um ano de tratamento já aprendeu a falar e está menos sensível ao contato em ambientes movimentados. Acho bom, porque estimula a criança, estimula os idosos, né? Principalmente a minha aqui, ela tem medo desse tipo de muita gente, assim, aí ela fica super com medo, aí eu trouxe ela para ver se passa mais esse nervosismo. O Gabriel também adora esse tratamento humanizado. Eu brinco, me consulto. Pois é, bailinho que movimentou bastante esse período de carnaval. É muito bom você ter o bailinho de carnaval para já brincar e já ir se preparando para a folia de momo. Olha só, vamos agora a Caxias. A Polícia Rodoviária Federal, ela prepara nova operação para as rodovias. Confira. No período carnavalesco, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações de fiscalização nas estradas do país. Caxias é cortada por duas rodovias federais, a BR-316 e a BR-226. Durante o período momesco, a operação carnaval realizada pela PRF vai focar nos pontos considerados mais críticos dessas rodovias, onde há mais frequência de acidentes. O chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da PRF na região destacou que a operação tem o intuito de reduzir infrações de trânsito e acidentes, além de inibir outras atividades ilícitas ao longo das rodovias. As fiscalizações nas rodovias federais que cortam a nossa região é especificamente relacionado ao excesso de velocidade, vamos intensificar as ações de fiscalização e repressão, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a embriaguez ao volante também, que são infrações que contribuem muito para o número de acidentes e acidentes graves nas rodovias federais. O policial rodoviário deixa o apelo para que os condutores de veículos e demais usuários do trânsito colaborem para que o período carnavalesco seja seguro nas estradas. A forma mais prudente, correta de se fazer é exatamente cumprir a legislação de trânsito, cumprir aquilo que prevê o Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito ao respeito à sinalização, respeito à velocidade da via, não ingerir bebida alcoólica, no caso dos condutores e passageiros de motocicleta usarem o capacete de segurança e transitarem com segurança nas rodovias. Beleza, tome muito cuidado nas rodovias pelo estado do Maranhão, Paredão já está na área, o Pantera já chegou, daqui a pouco ele vai aparecer aqui nos estúdios do Naora D, tem campeão do Nordeste na área, mas calma que é daqui a pouco. Antes, nós vamos trazer outra coisa tão boa quanto o Andrei, sabe qual é? as promoções do Magazine Luiza, você encontra os melhores produtos com uma parcelinha que cabe no seu bolso, a menor do mercado. E hoje eu tenho uma visita dupla, o meu parente Antônio Gomes, já está aqui, a Antonella já está sempre aqui presente nos estúdios do Naora D, e o Antônio, Antonieta, estou com a Antonella na cabeça, está vendo? Desde a hora que você chegou. A Antonieta está aqui, falando bem devagarzinho para acertar, e o Antônio Gomes. Tudo bem, Antônio? Tudo, Joel. Prazer em recebê-lo, ele vai trazer uma novidade interessante aqui no Naora D. Mas a Antonieta vai começar com as promoções de hoje do Magazine Luiza. É isso mesmo, pessoal. No Magazine Luiza, você encontra as melhores parcelas e os produtos com preços incríveis. Nós temos muita promoção em todos os setores do Magazine Luiza, então, em todas as lojas, você vai aproveitar as promoções que a gente vai passar aqui agora para vocês. Vamos lá. Nós temos esse Samsung J6. Olha, gente, é um J6 de 32 gigas em 10 prestações de R$ 99,90, ou seja, R$ 999. É um preço incrível. Muita gente procurando o telefone nessa época do ano para registrar os melhores momentos. E esse é o top de linha agora, né? Esse é muito top. Esse é top, porque ele faz tudo que um celular até mais avançado que o pessoal pensa faz, mas ele está lá completão. É o Bota Fora de Carnaval do Magazine Luiza, que começa hoje, as lojas todas movimentadas, muita promoção, muitos clientes nos procurando e você aí de casa não pode ficar de fora e nós temos mais promoções. Promoções do Magazine Luiza aqui no Na Hora D. Gente, olha esse Playstation. É um Playstation Slim de 1 terabyte que acompanha um jogo por apenas 18 vezes sem juros no cartão Luiza. 18 vezes de R$ 129,90. Dá para acreditar? Dá para acreditar. Esse preço aí é de pai e filho, porque tem pai também que às vezes brincar mais do que o filho. É verdade. Então é um Playstation. A gente tem pronta entrega em todas as lojas, e por favor, não deixe de aproveitar essas promoções. Começa hoje, vai até amanhã. É o fechamento total. É loucura mesmo em todas as magazines. A gente tem mais promoções. Tem mais promoções aqui no Na Hora D para você do Magazine Luiza. Olha esse colchão mais box. Não é só o colchão não, tá? É colchão mais box, casal, em molas, por apenas 18 prestaçõezinhas no cartão Luiza sem juros de R$ 48,00. Gente, é o café da manhã de aeroporto, não é isso? Sem dúvida alguma. Então é o colchão mais o box, os dois, por apenas R$ 799,00 ou em 18 vezes sem juros de R$ 49,00. É preço que não se acaba mais, né? No caso aí é R$ 48,00. É. R$ 48,00. R$ 1,00 para você ir lá na loja, que você vai gastar R$ 48,00, R$ 18,00 vezes a prestação bem barata, né? É tão barato que às vezes você coloca uma a mais. Mas esse aqui é de R$ 42,00. Qual é essa oferta, Antônio? Essa aqui é o colchão mais box solteiros também em molas que está por 18 vezes de R$ 42,00. Gente, é promoção em todos os setores mesmo. Está por R$ 699,00 ou em 18 vezes de R$ 42,00. Promoção incrível, né? Essa daí é demais. E a gente também tem mais promoção e tem coisa boa por aí. Gente, olha esse refrigerador Brastemp 443 litros. É isso mesmo. Uma Frost Free de 443 litros. É inverter, né? Com o freezer embaixo por 24 vezes sem juros. É um inox por 24 vezes sem juros de R$ 149,00. É um sonho de qualquer dona de casa, né? Um refrigerador desse por esse preço é muito baixo mesmo. Então, assim, Magazine Luiza fez o cartão na hora já aproveita todas essas promoções e não acaba por aí, gente. Olha, essa aqui a promoção era para só dia 28, mas nós antecipamos para hoje. Já pode correr em todas as lojas e aproveitar uma Smart TV 32,00. Gente, é uma Smart por R$ 999,00. Você não encontra em nenhum outro lugar. Então, R$ 999,00 18 vezes sem juros de R$ 59,90. A gente vai correr para levar uma dessa, né? Não, tem que sair. Eu vou sair daqui direto para lá. Ainda vou levar o paredão junto. É. Para a gente aproveitar essa grande promoção do Magazine Luiza. Compre na loja, baixe o aplicativo e seja muito feliz. É isso mesmo. E o senhor Antônio vai falar aqui rapidinho sobre mais uma novidade que tem em todas as Magazine Luiza. Vamos lá, Antônio. É verdade, Antônio. A novidade que eu trago para a população maraense é o Consórcio Luiza. Você que quer adquirir sua casa própria, seu carro, fazer sua cirurgia plástica, formatura, você procura uma das lojas do Magazine Luiza e faz o Consórcio Luiza e realiza o seu sonho. E a grande novidade que eu trago é o grupo de imóvel que foi lançado essa semana com taxas imbatíveis. Você que quer adquirir seu apartamento, sua casa, nos procura, procura qualquer uma das lojas do Magazine Luiza e vem ser feliz no Consórcio Luiza. É isso aí, gente. Compre um apartamento novo e já amobilia tudo lá no Magazine Luiza. Isso. E faz a carta de crédito também para comprar o produto no Magazine Luiza. Antônio, está no clima do carnaval do Magazine Luiza. Um prazer em receber ela. Antônio, vamos um prazer também. Obrigada, gente. Tchau. Vamos lá no Magazine Luiza sempre aproveitar. Eu queria para o grande Paulo Giovanni. Paulo Giovanni, vem comigo aqui porque tem uma convidada ilustre. Tem uma convidada ilustre. E ela está aqui. Eu não posso tocar nela, mas tem alguém que pode. E ele também já chegou. E daqui a pouco vai nos dar a honra, o prazer da visita. Hoje tem campeão do Nordeste. Aliás, não tem só campeão do Nordeste aqui, não. Hoje tem simplesmente o melhor jogador da última Copa do Nordeste. O cara que com abdômen conseguiu salvar a Bolívia querida no último minuto do jogo lá contra o Bahia. Quer saber um pouco mais da visita da Orelhuda a São Luís e aqui ao Sistema Difusora? Daqui a pouco, hein? Vamos também mostrar a vitória do Moto diante do São José. Ontem pelo Campeonato Maranhense de Futebol o Moto segue 100% de aproveitamento. Nesse clima, aqui ao lado da Orelhuda mais desejada do país, eu vou para o intervalo e volto já já com o Na Hora D. Estamos de volta com o Na Hora D aqui pela sua TV Difusora. Já já tem a presença ilustre do melhor jogador do Nordeste da última temporada aqui nos estúdios do Na Hora D. Já já, hein? Adalberto Melo também vai participar conosco. Tudo sobre a Copa do Nordeste. Hoje teremos a confirmação do jogo do Moto. Já já também vou falar em relação a isso. Jogo previsto para sábado e o Sampaio joga na semana que vem no dia 7. Mas hoje é dia de conferir como andam os preparativos no barracão das escolas de samba. E nós vamos para Unidos de Fátima. Esse ano, a agremiação irá homenagear o pai Ayrton da Liberdade, como mostra o repórter Ciro Mineiro. Por enquanto, esse é o som que ecoa no barracão da escola que nasceu, se mantém e continua nos corações dos moradores do bairro de Fátima. O trabalho por aqui não para. Nessa etapa, quem desfila entre os carros alegóricos são marceneiros, ferreiros e artesãos. A estrutura já está pronta. Agora as atividades se concentram na roupagem e decoração dos carros que percorrerão a passarela do Samba na segunda noite. Tem um planejamento, que é o organograma, só que nunca dá para ser na íntegra porque todo planejamento é flexível. Então eu sempre gosto de começar com mecânico, ferreiro, marceneiro e artesão. Mas é como o dinheiro vai chegando praticamente fracionado, a gente acaba acumulando as funções e eu tenho que estar dando atenção para todo mundo ao mesmo tempo, como você viu ainda agora aqui, o corre-corre. Todo o trabalho é supervisionado de perto por seu Antônio Paulo, um dos fundadores da agremiação e que mesmo aos 79 anos de idade, só descansa depois que a escola cumpre o seu papel na avenida. Eu não brinco carnaval, eu trabalho no carnaval, é diferente, preocupado todo o tempo, só vai esfriar o ônibus depois que a escola passa, faz o desfile dela, e aí eu fico tranquilo, aí fica bem bacana. Esse ano, a Unidos de Fátima homenageará uma das figuras mais conhecidas de um outro bairro muito populoso e importante culturalmente. O enredo contará um pouco da história de Pai Ayrton da Liberdade. Perguntei a ele se ele já tinha sido homenageado alguma vez, ele falou que não, se ele aceitava ser o enredo da escola. Ele disse que sim. Então a gente, para não sair da liberdade, da temática da liberdade, que a liberdade completa 100 anos de bairro e é o primeiro quilombo urbano da ilha do Maranhão. Então a gente não saiu da liberdade, continuou com a liberdade, que é um bairro do qual eu também já morei e muita gente já passou por lá, e é um bairro de referência da cidade. Esses são os desenhos de algumas das fantasias que serão usadas pelos componentes da escola. Em 2019, a Unidos de Fátima entrará na passarela do samba com quatro carros alegóricos, 14 alas e cerca de 2 mil componentes. A Unidos de Fátima tem tradição no Carnaval de São Luís, afinal de contas, são 63 anos de existência. E mais importante do que vencer, a agremiação está focada mesmo em apresentar para o grande público da capital maranhense um belo, emocionante e contagiante desfile. Traduzir nos versos o amor pela Unidos de Fátima não é uma tarefa fácil. Imagina então cantar o samba-enredo da escola que é fundamental para envolver e conquistar os espectadores. O Unidos de Fátima é o Unidos de Fátima, uma escola pesada, ao lado dessa grande liderança, que é o nosso amigo Ribão, o seu Pedro Paulo, o Miguelzinho. E são esse povo que faz a tradição também da escola de samba Unidos de Fátima. É isso, é uma alegria para mim, é uma certeza e eu creio que a minha escola vai ganhar o Carnaval. Linda, linda e justa homenagem. E no barracão da Unidos de Fátima a gente segue agora para a escola de samba acadêmicos do túnel do Sacavém e lá está a repórter Geice Gomes. Será que tem sambadinha hoje? Você já recebeu o convite para ser passista da escola de samba de ontem, da favela. E aí, como é que está a situação? Boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse espaço onde o túnel do Sacavém trabalha duro. é um trabalho duro e corrido para conseguir surpreender o público na próxima segunda-feira. Eu vou conversar com o seu Raimundo que é o secretário da escola. O que é que vocês prometem levar para o público na próxima segunda-feira, seu Raimundo? muita alegria, muita satisfação. Nós levaremos a esse público maravilhoso que vai nos esperar segunda-feira um carnaval além da alegria, de luxo, muita beleza, muita paternidade também, muita paz, muita harmonia, muito samba. agora seu Raimundo explica para a gente sobre os setores aqui que ficam distribuídos onde vocês desenvolvem o trabalho de vocês. Aqui as meninas estão costurando e nos outros espaços? Aqui é o ateliê. Esses dois espaços são os ateliêes onde nós temos oito costureiras que fazem as fantasias das treze alas. Logo após, nós temos aqui os almoxarifados, temos também o ateliê das confecções, das indumentárias, dos destaques, dos carros que virão, os carros alegóricos, todo o componente das fantasias. Logo em seguida, nós temos a carpintaria e a parte de guerreiros comandada pelo italiano e mais na frente nós temos a área que é do carnavalesco, onde passa o restante da cabeça, onde trata da comissão de frente, tudo que tem que ser feito. É o carnavalesco que ele arma, escola, desenha, planeja e aí ele bota para que venha de lá para cá seja tudo colocado em prática e aí então irá para a avenida. Agora, seu Raimundo, a gente vê que muita gente nova já nasce aqui dentro da escola participando do samba, brincando bastante. O senhor começou a trabalhar no carnaval aos 16 anos e agora os 72 continuam cultivando esse amor pelo samba, pela cultura. como é se dedicar a vida inteira a essa festa? No início, eu vou dizer a vocês que a gente fica tão feliz em ver e ainda queremos que isso se estenda nas famílias do Maranhão, famílias de São Luís, para que a nossa cultura desenvolva mais, não morra, porque nós somos ricos em cultura, nós temos uma diversidade muito grande e o carnaval nosso já pode ser o carnaval tem beleza e nós temos pessoas capacitadas para fazer e voltar a ser o terceiro carnaval. Então, essas crianças só nos estimulam e a gente voltar nessa idade não perde o pique, porque é só o corpo que envelhece, a mente ainda é, que a gente é nova, a gente ainda sabe ainda, ainda está disposto com a graça de Deus para enfrentar muitos carnavais aí, por tudo que nós aprendemos, colocar para essa criançada, essa juventude, que está aí para esse carnaval crua, com mais beleza ainda, melhor, e volte a ser o carnaval que é. Seu Raimundo, muito obrigada pela sua entrevista, Laércio, infelizmente, eu ainda não recebi nenhum convite para ser fascista, nem rainha de bateria de nenhuma das escolas, mas enquanto eu não recebo esse convite, eu vou aproveitando entre uma reportagem e outra. Agora, para mostrar para vocês, a gente vai ouvir um pouquinho aqui do samba deles e aproveitar e eu for que eu me diverti mais um pouquinho. Até a próxima! Um abraço, gente! Pois é, show de bola e ainda tem a passista, por isso que a Geice Gomes dessa vez não vai ser convidada, porque já tem a passista mirim que roubou a cena. Olha só, arrebentando, olha só que maravilha, linda passista, pode deixar mais um pouquinho da nossa passista mirim, da Acadêmicos do Tune do Sacavém, e ela vai estar lá, na avenida, na passarela, vai ser a grande sensação, depois a Geice Gomes pode descobrir o nome dela para nós, trazer para que a gente possa aqui identificar no Na Hora D. Linda! E ela está toda com a sua fantasia de Minion para curtir o carnaval, está certo? Show de bola está chegando a temporada de Momo e o futebol você sabe, nós acompanhamos sempre aqui no Na Hora D e está na Hora de Falar de Esporte. E começamos falando do Campeonato Estadual, o Moto consegue 100%, o Papão do Norte vem vencendo todo mundo e ontem bateu a equipe do São José pelo placar de 2x0, foi a 18 pontos e ganhou tranquilidade para a sequência da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. E o jogo começa com o Moto no ataque, cruzamento de Evandro Russo, Dalmo não consegue marcar, ele desperdiça uma ótima oportunidade. Na sequência o Moto vem no contra-ataque, Alisson rola e Juninho Arcanjo acerta um belo chute e fez aça do goleiro do São José. Huck sai jogando errado e perde para Popó, por muito pouco o garoto do São José Gabriel Popó não abre o placar. Custa caro o gol perdido pelo Peixe Pedra, falta para o Moto. Na cobrança Juninho Arcanjo, a bola ainda desvia na barreira e entra. 1 a 0 o Papão do Norte. O empate do São José quase vem com Rony de cabeça. Na etapa final o São José tenta pressionar, vai para cima, cria boas chances. Tem a oportunidade de jogar com um atleta a mais após a expulsão de Juninho Arcanjo. Mesmo assim é o Moto quem consegue balançar a rede. Boa jogada de Gleicinho, cruzamento é para o oportunismo de Diego Vitor. Ele amplia, marca um belo gol. Gol de emoção, gol das lágrimas, 2 a 0 o Moto. A gente perdeu uma avó, perdeu um ente querido, é forte, é foda, mas Deus sabe o que faz. Agradecer primeiramente o trabalho do professor pela confiança que ele teve em cima de mim. Agradecer a torcida também que sempre me apoiou, sempre me cobrou, mas é uma cobrança pela qual eu vim para cá com o dever de jogar e defender a camisa do Moto. É isso que eu quero fazer. Depois disso, um duelo entre o jogador Cléo do São José e o goleiro do Moto, Rodolfo. Rodolfo salva o Moto com importantes defesas. Outras bolas do Cléo vão pela linha de fundo. O Moto ainda arrisca alguns contra-ataques, mas é só. Final, Moto Clube de São Luís, 2, São José de Ribamar, 0. A gente está de parabéns, perdemos o jogo, mas a gente lutamos até o final. O importante é ter mais dois jogos pela frente aí, nós vamos trabalhar bastante para a gente fazer esses dois bons jogos aí para abrir a sacrificação aí. Foi uma boa partida, diante do Moto, tem que ver a volúpia do jogo, mas a gente espera sim fazer um bom jogo e conseguir uma dessas três vagas que eu espero que seja uma delas para o São José de Ribamar. A equipe do São José vem fazendo um bom campeonato de atletas experientes que já passaram por grandes clubes aqui no estado, então acho que só tem a valorizar o nosso trabalho. Isso é fruto do trabalho do dia a dia dos meninos, a dedicação, a transpiração em todos os jogos, e isso é mérito totalmente deles, lógico que com o planejamento nosso, da diretoria, e o apoio da nossa torcida e da imprensa de um modo geral. Parabéns ao técnico Wallace Lemos, faz um belo trabalho o time do Moto voando junto com o Vasco, são os dois times invictos na temporada, o Vasco com 10 partidas, o Moto com 11 jogos, o estadual ganhou as seis partidas que fez, ganhou a partida da Copa do Brasil, vem de vitória na Copa do Nordeste e deve enfrentar o Santa Cruz sábado, 4 da tarde. Essa oficialização deve ocorrer logo mais. Até o momento não houve nenhuma mudança, a CBF só vai ratificar que o jogo será 4 da tarde do próximo sábado, jogo com transmissão ao vivo da Rádio Difusora FM com a narração de Adalberto Mello, comentários do Heraldo Moreira, participação do Igor Leonardo e do Fábio Cabral lá no campo de jogo, plantão do Alas e Brito, e no mesmo horário nós estaremos transmitindo aqui pela TV Difusora, estaria ao lado do Emanuel Ribeiro, o Ligeirinho, a partida entre Altos do Piauí e Bahia. O Altos tentando se recuperar, o Bahia fazendo uma grande competição. mas a taça chegou e ele também chegou, ele veio junto com a taça, esperou a taça chegar para aparecer. Tudo bem, grande Andrei Paredão, recebo também Adalberto Mello, apresentador do Bom Dia Maranhão, coordenador de esportes do Sistema Difusora de Comunicação. Bom momento, né Adalberto? A Copa do Nordeste chegando mais uma vez em 2019, já com grande sucesso na metade da primeira fase. Boa tarde. Boa tarde, Laércio, boa tarde. Boa tarde a você, o Andrei também. É bom saber que o público paraense abraçou a competição desde o ano passado, seja assim, no mercado publicitário, o torcedor, enfim, foram grandes emoções e a gente transmitiu ao vivo aqui a final. A gente tem as imagens, inclusive, aqui da festa do Sampaio nessa transmissão histórica do Laércio, do Sistema Difusora de Comunicação, quando o Sampaio conquistou a Orelhuda. O primeiro ano de transmissão da Difusora e foi o primeiro ano logo, pé quente, olha só. Essa imagem aí é impressionante, os torcedores que invadiram lá o aeroporto. Reportagem que tem mais de 3 milhões de acessos no SBT, o Maracás levantando a taça, o Andrei no meio da galera. Andrei, reviver esse momento aí é especial e tá aqui pertinho dela. Ela tá aí, ó, no gramado e agora tá aqui pertinho da gente. Um momento de grande emoção também, Andrei? Pô, me arrepiai aqui agora. Foi um momento histórico na minha carreira, na minha vida, sabe? Não tem uma semana que passa quando eu penso de futebol que eu lembro desse momento. sabe? Eu sou muito grato a Deus por ter me proporcionado esse momento muito bacana e eu quero dar continuidade no trabalho pra poder levantar essa orelhuda mais e mais vezes na minha carreira, se Deus quiser. Vamos ver, ele vai estrear, não vai demorar muito na Copa do Nordeste. Alberto, vamos ver então como foi a chegada da Taça do Nordeste aqui a São Luís. A orelhuda fica na capital até a próxima sexta-feira. A primeira parada, claro, foi aqui na TV Difusora, emissora oficial da Copa do Nordeste. A reportagem é do Eduardo Eliseira. A Taça da Copa do Nordeste, a famosa orelhuda, está em São Luís. E a primeira aparição dela foi logo em grande estilo. E o ar da graça durante o Bom Dia Maranhão, as pessoas em casa puderam acompanhar o objeto mais cobiçado pelos grandes clubes do Nordeste. Toda vez que ela vem é um arrepio diferente. É linda a Taça, uma das mais belas do futebol mundial, não só brasileiro. E ela veio pra cá, né? A TV Difusora foi pequente no ano passado, fizemos uma cobertura espetacular. Durante toda esta quarta-feira, a Taça está na sede do Sistema Difusora de Comunicação, com divulgações da visita da Orelhuda nos telejornais da TV Difusora e também na programação da Difusora FM. Mas assim como no ano passado, o público vai poder acompanhar a visita da Taça aqui na capital São Luís. Chega perto da Orelhuda e garantiu uma foto, claro. A programação acontece nos próximos dois dias, quinta e sexta-feira, no Shopping da Ilha. Na programação, além da exibição da Taça, que é a grande atração, também distribuição de brindes, totem fotográfico e jogo de futmesa. Está prevista ainda a presença de atletas. Motoclube Sampaio Correia são os representantes maranhenses na disputa da Copa do Nordeste. O Flamengo já tentou participar, o Goiás tentou participar, um clube do Rio Grande do Sul tentou participar. A gente, presidente de federações, não aceitamos a participação de outro estado para não descaracterizar a nossa região. E eu acho que é assim que nós temos que fazer, continuar valorizando cada vez mais esse nosso produto que é a Copa do Nordeste. O atual campeão é um maranhense. O Sampaio Correia levantou a taça em 2018. Primeiro ano de transmissão também pelas afiliadas do SBT. No Maranhão, a TV Difusora emissora Pequente transmitiu a competição e o título do Sampaio. Neste ano, mais uma vez, a TV Difusora vai levando toda a emoção de uma das mais importantes e prestigiadas competições do Brasil. A gente transmite os jogos só dos times maranhenses, a gente transmite da competição como um todo e o legal é que tem muitos clássicos, cada encontro é uma rivalidade muito grande aqui no Nordeste e a gente vai continuar acompanhando a taça até a grande final aqui na Difusora. Pois é, reportagem logo cedo, você tem aí o Andrei, que é o goleiro, paredão, o único que pode tocar na taça, ela está aqui do lado, eu estou maluco para tocar, mas não posso tocar. Nós temos imagens da chegada da taça aqui no Sistema Difusora de Comunicação, nós temos algumas imagens, temos também imagens da festa com a presença do Andrei aqui nos nossos estúdios, que é um momento espetacular, não é Andrei? e você falava daqueles segundos decisivos da partida contra o Bahia, onde, qual foi o abdômen que a bola bateu aí? Eu estava nessa cruzada do lado aí, o esquerdo, o esquerdo. Você lembra, você sentiu a bola bater? Foi esquerdo. Foi de olho fechado ou foi de olho aberto mesmo para o lance? Não, ali foi um momento muito rápido, não sei quem cruzou a bola, o Maracás consegue chegar de carrinho e sobra para o Brumado. O Maracás também foi importante. Foi muito importante, foi muito importante. Ali foi um conjunto, estava todo mundo bem, todo mundo focado num só objetivo e quando a bola que o Maracás dá ao carrinho que prensa com o jogador deles, que eu não me lembro quem é, desculpa, a bola sobra para o Brumado. Eu me lembro que o Joeste tenta dar um carrinho só que eu vejo que não vai dar tempo, mas foi tudo muito rápido. Eu só falei, eu vou tentar diminuir o ângulo dele, pulei, a bola bateu no meu abdômen, ainda fiquei olhando a bola passando por cima de mim, foi muito bacana, cara, que momento. O Laís foi muito feliz na narração, quem lembra na narração, o Maranhão inteiro, tirou ali aquele número do estado inteiro. O especial da torcida de São Paulo. Porque o detalhe é o seguinte, quando eu vi, eu estava narrando o jogo aqui, eu vi o cara na cara do gol, eu disse, meu Deus, é gol, não é possível. Aí o Andrei consegue, a bola toca, e o detalhe é que ela bateu e subiu, porque ela podia muito bem bater e entrar. Exatamente. Agora, conta rapidinho, ninguém vai ouvir, só o Maranhão inteiro. Qual foi o diálogo que você teve com o árbitro depois desse lance? Rapaz, vai me complicar. Não vai não, não vai não. Eu acho que foi um lance que o Anderson vai para a área, eu trombo com ele e caio. Eu já fui na direção dele justamente para trombar com ele e cair. Aí o juiz marcou a falta, e quando ele marca a falta, eu falo, professor, pelo amor de Deus, ele, calma, só bota a bola no chão. Eu falei, será que é agora? Botei a bola no chão, chutei para frente, cara, ele acabou. Então, eu estava até conversando aqui com a Alessa, eu falei, cara, ele deu seis minutos de acréscimo. Geralmente, quando a gente está precisando daquele resultado ali, demora para passar. Só que o jogo estava tão tenso que passou muito rápido. Ainda bem. E quando a gente tem a bola para frente, que ele acaba o jogo ali, parece que saiu o mundo das costas, cara, eu caí ali, eu falei, mentira, eu estou vivendo um sonho. Foi muito bacana, que momento espetacular. E é uma importância muito grande um título desse para o futebol maranhense, né, Roberto? Ah, importante demais. E assim, não adianta daqui para frente o que vai acontecer. Já ficou na história, já marcou a história, já fez história. Então, é assim que a coisa acontece e a gente é muito feliz do Sistema Difusora de fazer parte de toda essa festa, de ter contribuído nesse processo, no primeiro ano, logo, pé quente, e ver o Sampaio campeão foi bom demais. Agora, eu queria para o Andrei pegar a taça aqui, nem que seja de leve, porque a gente está louco para pegar a taça. É uma obra de arte aqui, banhada a ouro, 50 quilos, amigo, não é brincadeira não, é pesada, né Andrei? Dá conta, Andrei? Pesado, literalmente pesado. É um peso muito grande. Olha só, olha aí. Olha a maravilha. Olha aí. Ele pode, ele é campeão do Nordeste, é o melhor goleiro do Nordeste brasileiro. Legal. Nós temos imagens da chegada da taça aqui no Sistema Difusora, né? Ela já foi tietada, acredito, por mais de 300 pessoas, 300 funcionários da TV Difusora e da Rádio Difusora FM, pessoas que estiveram aqui logo cedo, acho que já deu quase isso, quase 300 pessoas. Vem com dois guardiões, a dupla Ricardo e Leonardo, não é uma dupla sertaneja. A sete chaves. É a dupla Ricardo e Leonardo, dois pernambucanos, torcedores do esporte, Clube do Recife, que não participam da Copa do Nordeste para... Olha o cuidado para armazenar. Eu pedi essa luva, nem a luva ele quis me emprestar, porque ele disse que não pode, né? Porque... Mas está aí a luva, estou brincando, ele disse que se eu quisesse ele me emprestava. E é o momento que ele coloca a taça do Nordeste com todo o cuidado. Tem que ficar fé da manhã em tudo, né? E lembrando, então, que essa taça já esteve nas oito capitais restantes do país, do Nordeste, e vem para cá, para São Luís, porque no dia primeiro vai ter a passagem simbólica, né? O nosso tutuba, o Tubarão, o Bolivão, o mascote do Sampaio Corrêa. É assim como é o nome do mascote do Sampaio Corrêa? Bolivão. É o Bolivão, o Bolivão mesmo, apelido tutuba, ele vai entregar a taça para o Zé Cabrito lá no Shopping da Ilha, não é isso, Dabé? É isso mesmo, o Shopping da Ilha amanhã, quinta-feira, portanto, e sexta também, na quinta, o Motoclube, a torcedora do Motoclube vai estar por lá também, você vai poder tirar foto, tem futebol de mesa, é fute-mesa que chama, né? Fute-mesa, totem para fotografia, enfim, vai ser muito legal, distribuição de brides também, tudo isso lá no Shopping da Ilha, durante todo o horário de funcionamento do Shopping, e aí na sexta-feira o Sampaio. Acho que o campeão vai estar lá, vai estar lá, André? Você vai lá? Só me convidar que eu vou. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, o Maranhão inteiro, a própria imprensa esportiva, o Egídio quase ficou maluco, por quê? Porque toda a pergunta era, quando o Andrei volta? O Andrei retorna, tem contrato com o Sampaio, está já se preparando para voltar no campeonato estadual, como é que você acompanhou a distância esse momento difícil do Sampaio correr, bem diferente do do ano passado, nesse início de temporada 2019? Então, respondendo essa primeira pergunta, eu volto daqui a duas semanas, cheguei ontem aqui em São Luís, estou numa batida de treino aí, bastante intensivo, de maior estar todos os dias, é triste, né, cara, ver, a gente já viveu um momento difícil no final do ano passado, e iniciar o ano de uma forma tão difícil assim, mas tudo passa, cara, tudo passa, é manter a cabeça firme, no lugar, ter ambição, força de vontade, porque a gente sabe a nossa força quando a gente passa por um momento difícil, então, se Deus quiser, eu vou dar o meu máximo aí para ajudar os meus companheiros, para a gente poder reverter essa situação. E passar de fase, né, o Sampaio atual campeão tem que fazer bonito, nessa primeira fase, ainda tem quatro jogos para recuperar. Exatamente, são quatro jogos aí que nós temos que controlar bastante para poder classificar, para quem sabe, né, sonhar com esse título novamente. Tá certo, queria agradecer aos dois, mais alguma coisa para finalizar, Adalberto? Só para acrescentar que tem uma pegada social muito legal do Tour da Taça, eles estão apoiando entidades ligadas ao autismo, aqui no Maranhão, a Associação dos Autistas do Maranhão participa, é bem legal o projeto, é extremamente interessante, e a gente dá visibilidade para as entidades aqui no Maranhão há 15 anos, que essa entidade trabalha, a gente já mostrou reportagens aqui na Difusora, e vai continuar acompanhando, bem legal, parabéns ao pessoal do Tour da Taça pela organização. Muito obrigado Adalberto Mello, coordenador de esportes aqui do Sistema Difusora, que vai narrar o jogo do Moto contra o Santa Cruz no próximo sábado pela Rádio Difusora FM, eu vou estar transmitindo o Autos e Bahia na expectativa pela Bolívia Querida no dia 7 contra o Náutico. Andrei, quero te ver de novo fechando o gol, hein? Se Deus quiser. Prazer te ver demais, muito bom, é um dos grandes goleiros que o Maranhão já teve, o Sérgio Frota, presidente do Sampaio, disse que é o melhor goleiro da história do futebol maranhense, e que você possa honrar o fato de ser o primeiro goleiro maranhense campeão do Nordeste. Obrigado, queria agradecer também pela oportunidade de estar vivendo esse momento aqui com vocês, agradecer a Adalberto, a essa TV Difusora pela oportunidade e espero voltar aqui mais vezes. Acerta ao lado do Paredão e do Adalberto, eu vou pro intervalo e volto já já com a sequência do Na Hora D em Clima de Copa do Nordeste. De volta com Na Hora D, queria agradecer o Egídio, rapaz, porque o Egídio, o Egídio acho que foi uma pessoa estranha que entrou na hora da entrevista antes de ir pro intervalo. É o nosso assessor de imprensa e também de marketing lá do Sampaio Corrê que nos deu o prazer da visita e que foi o responsável pela vinda do Andrei, o goleiro pantera da equipe Tricolor, ele que deve voltar em breve a Bolívia Querida. Um abraço também pro Egídio, que fez uma previsão dia 25, né? 25 de fevereiro do ano passado que o Sampaio ia ser campeão. Esse tá pé quente, é o cara. Vamos seguindo aqui com o programa Na Hora D e eu vou dar um recado mais que especial pra você. É o recado da Clínica Viver. Olha ela aí, ó. Clínica Viver, essa marca já diz tudo, são duas, uma no centro, outra no Complexo Esportivo ali, Canhoteiro, Oteiro da Cruz, na Pai São Luís e você tem a Clínica Viver, a Pai de São Luís e Laboratório Corrêa Mendes. É uma parceria de absoluto sucesso. A Clínica Viver é uma clínica popular especializada em cuidar da sua saúde com o preço que cabe no seu bolso. um empreendimento completo e com preços acessíveis que oferece diversos serviços em um lugar só. Você vai ter atendimento pra tudo que você precisa. Consultas a partir de R$ 85,00, o menor preço do Maranhão, Raio-X a partir de R$ 25,00, você não vai encontrar esse preço em lugar nenhum, mamografia R$ 90,00, fisioterapia R$ 25,00, avaliação odontológica, você não vai pagar nada, é gratuita. A Clínica Viver possui especialistas como Neurologia, Ginecologia, Cardiologia e Odontologia. São duas unidades, vou repetir os endereços aqui pra você. Uma no centro, na rua Oswaldo Cruz, 1121, em frente à caixa d'água ali da Caema, na rua Grande de São Luís, ali próximo ao Ginásio Costa Rodrigues, pra facilitar. Você vai encontrar logo a Clínica Viver. E a outra é na PAI de São Luís, próximo ao Complexo Canhoteiro, próximo ao Estádio do Castelão. Agende mesmo, agora, a sua consulta e também os seus exames pelos telefones que nós estamos disponibilizando pra você, ó. 98DDD-2016-7878 ou 98DDD-3126-42-23. Tá esperando o quê? Ligue agora. Não deixe pra amanhã pra cuidar da sua saúde. Não, diga, ah, não tenho dinheiro. Não, você tem, porque o preço é popular. Clínica Viver, viva melhor, viva com saúde! E uma discussão importante, hein? A Câmara Municipal de São Luís regulamentou ontem o uso de aplicativos de transporte. No texto aprovado, não haverá limitação de quantidade de veículos que ofertarão o serviço. A população aprovou, como mostra a reportagem de Hugo Viegas. A proposta começou a tramitar na Casa em janeiro de 2017. Antes de ir à votação em plenário, a matéria passou pelas Comissões de Constituição e Justiça e Mobilidade Urbana e foi objeto de discussão em duas audiências públicas. Somente esta semana foi colocada para votação durante dois dias. Nesta terça-feira, depois de debates calorosos, o projeto de lei que trata da regulamentação do serviço de transporte por meio de aplicativos em São Luís foi aprovado. Esse projeto tomou um percurso muito grande, né? Após dois anos, foi o primeiro projeto protocolado na Casa, né? Assumimos a constitucionalidade do projeto, alinhamos com o decreto que deixou a constitucionalidade ativa em cima do projeto que foi o decreto sancionado pelo presidente Michel Temer e chegamos à conclusão do projeto hoje. O projeto cria obrigações ao serviço, como identificação do passageiro, destino da corrida, seguro contra acidentes pessoais e limita o uso de veículos com no máximo oito anos de fabricação. Fui contra as emendas acerca da constitucionalidade toquei acerca da inconstitucionalidade de cada emenda e graças a Deus os vereadores que apresentaram se sensibilizaram com o fato notaram a inconstitucionalidade das emendas e retiraram e foi aprovado sem limitação. O projeto segue agora para a sanção do prefeito da capital. Nas ruas, a medida acabou sendo bem recebida pela população. Bem mais prático, bem mais rápido também. É um serviço que aumenta a concorrência e com a concorrência vai baixar o preço um pouquinho, tanto do táxi como do Uber. E a gente já vê também que os taxistas já vêm baixando o preço também, que é uma boa opção. É mais uma opção que a gente tem para poder utilizar carros que não são os nossos e a gente tem que nivelar pelo que é bom, não é cortar um serviço que vem nos atender por conta de alguns outros fatores. Tem muitas pessoas que precisam realmente porque é uma opção diferente que a pessoa tem. Às vezes a pessoa está em algum local e não tem um táxi e da única maneira o Uber ajuda muito. Sem falar nas pessoas que estão desempregadas, sem falar em você que está precisando de uma renda extra, você que tem um emprego fixo mas precisa complementar, é uma grande opção e aí os taxistas precisam se reinventar também e já estão se reinventando. O povo precisa ter oportunidade, precisa ter opção e isso está acontecendo. E ó, já está disponível aqui na capital maranhense um novo aplicativo de transporte de passageiros. O serviço vai oferecer corridas feitas por mulheres exclusivamente para mulheres. Quer entender? Fábio Cabral explica. Olá, Hércio. Tudo bem? Estamos aqui para falar de uma novidade especialmente para as mulheres que pretendem brincar o carnaval aí, período carnavalesco chegando e de repente há uma dúvida como é que eu vou para o baile, para a festa, vou de táxi, vou de aplicativo. Chegou aqui em São Luís recentemente um aplicativo especificamente voltado para elas. Foi lançado recentemente, ele já tem funcionado em caráter experimental também desde o final do ano passado, mas recentemente aconteceu o lançamento dele aqui em São Luís e já tem mais de 3 mil pessoas mais ou menos cadastradas como passageiras mesmo ainda no movimento inicial e também muitas motoristas, muitas pessoas trabalhando nesse aplicativo. Estou aqui para conversar com a Priscila Assunção, ela que é coordenadora e também motorista desse aplicativo que é especificamente para mulheres. Conta um pouco para a gente como é que é essa história desse aplicativo. Sim, é um aplicativo exclusivo para mulheres, motoristas, mulheres dirigindo para passageiras mulheres. homens não são permitidos nem como acompanhantes. A única exceção é crianças até 12 anos e idoso a partir de 65. E desde quando ele está funcionando? Eu falei que teve um lançamento recente, mas em caráter experimental ele já funcionava também desde o final do ano passado? Quer dizer, já funcionando mesmo desde o final do ano passado? Sim, a gente está funcionando desde 11 de dezembro, agora de 2018, mas oficialmente desde agora 22 de fevereiro. Como é que funciona ele? Como é que se baixa? É da mesma forma que esses outros aplicativos? Como é que a mulher pode baixar e chamar um carro para uma corrida? Sim, ele funciona igual aos outros aplicativos, você entra na loja, é um aplicativo gratuito como todos, baixa, faz o cadastro, a gente tem uma tecnologia que não aceita cadastro masculino, só CPF feminino, então baixa e solicita a viagem pelo aplicativo na hora. O que você tem ouvido, você que também é motorista, das passageiras, qual o sentimento que elas têm de poder entrar num carro e ver que é uma mulher que está dirigindo? Ah, elas ficam bem felizes, elas já entram, nossa que legal, é uma mulher, mesmo quando solicitam por outro aplicativo e a gente fala desse outro, elas já ficam muito animadas, ah, agora eu só quero andar de Mary, porque é só mulher, eu sei que eu vou estar mais tranquila e mais segura. E para vocês motoristas, também faz uma diferença, também é mais interessante dessa forma? Sim, com certeza, a gente sente bem mais a vontade, sabendo que está indo buscar uma mulher e que ela não vai estar acompanhada de um homem, vai ser só uma mulher. Então, quantos motoristas estão cadastradas? Você falava há pouco da quantidade de passageiros, são quase 3 mil e motoristas cadastradas? Nós já temos 280 motoristas cadastradas em São Luís. A qualquer hora não tem essa limitação? Da mesma forma, né? Tem meninas trabalhando a todo horário, dia, noite, madrugada, sempre tem alguma Mary perto. Tá bom, muito obrigado a Priscila Assunção. É isso, então, é uma dica de serviço para as mulheres, que de repente não se sentem tão à vontade de pegar um carro, um aplicativo que é dirigido por homens, já tem aqui em São Luís um aplicativo de corridas especificamente voltado para elas. Fábio Cabral, para o Na Hora D. Pois é, o memory drive, se você quiser, pode baixar aí e aproveite bem essa oportunidade. Olha só, nesse momento, uma manifestação na estrada que liga Cajapio a São Vicente Ferro na Baixada Maranhense está interditando a via, né? Eles reivindicam melhorias na estrada que está praticamente intrafegável. Queria mandar um abraço para o seu Costa lá do Mercadinho Anaiosa e sempre acompanhando o Na Hora D. Um abraço, o seu Costa e todos os amigos lá do Santo Antônio e eu vou me despedir de você aqui ao lado dela. o objeto de desejo das 16 equipes que jogam a Copa do Nordeste entre elas o Moto e o Sampaio Correia que é o atual campeão. Fim de semana tem mais Copa do Nordeste, hein? Espero que você tenha gostado do programa de hoje feito especialmente para você. Um grande abraço. Tchau! com a Orelhuda eu me despeço. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri